Oi, quatro passagens para Londrina, por favor. Tem família lá, é? Não, não. Estou indo para ver os Jogos Olímpicos. Londrina 2012. Eu posso te falar uma coisa? Pagar com Visa é muito melhor. Às vezes é bom ter um amigo para avisar. Pague com Visa, cadastre-se e concorra a viagens para os Jogos Olímpicos em Londres. Visa. Orgulhe em patrocinar os Jogos Olímpicos há 25 anos.